Música Música Cheio de alegria Com você na poesia Ao seu amor me acabei Amei demais Não fui capaz De convidar Música Coração derrotado Com meu samba acabado Não quer mais Cantar Amei Mãe Não fui capaz De conquistar Coração derrotado Com meu samba acabado Não quer mais cantar Música 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 Música